Elevador Lacerda A faculdade dos homens pretos Venerável Ordem Terceira do Rosário De Nossa Senhora Às Portas do Carro Aquela cor ali, Rosa, Salmão É a primeira Faculdade de Medicina do Brasil Ela foi colégio jesuíta Ali dá para ver a catedral Está enterrado Mendes Terceiro Governador Geral do Brasil O sim 1758 Ali é um antigo teatro Cinema Jandai Precisamos daquela super reforma Ali é a igreja da Providência Dá para ver um pouquinho da região do Bonfim Da Ribeira Uns oito quilômetros chega na igreja do Bonfim Temos aqui um navio Parado Aqui na barria De todos os santos Primeiro de novembro É dia de todos os santos E o Américo Vespúcio Vespúcio chegou aqui Primeiro de novembro De 1501 É difícil encontrar Azulejos Nas torres Aqui no Brasil Aqui nessa igreja No Santíssimo Sacramento Passa um tempo Que já teve uma reforma recente 2014 e 2018 Gastaram por volta de uns 11 milhões de reais Depois lá dá para ver A igreja do Boqueirão Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão Dá para ver também A igreja do Santo Antônio Aqui dá para ver A Ordem Primeira do Carmo E também a Ordem Terceira Salvador, Bahia, Brasil A Ordem Primeira do Carmo A Ordem Primeira do Carmo A Ordem Primeira do Carmo A Ordem opted A ordem